Malta do laço, como é que é? Tudo a andar ou quê? Malta, o que é que eu tenho aqui, hein? Vocês já sabem o que é, vocês já viram pelo título, pela capa e já sabem o que é que é. Tenho aqui uma caixinha da Max Penny Rods e aqui dentro está uma turbaça. Já vamos falar da turbaça e para o que é que é e tal. Vou-vos mostrar a turbaça em si. Aqui a minha naifa do MacGyver. Aqui. E assim, é abrir aqui, fazer o meu unboxing no meu escritório. Ora, aqui para começar temos a junta de escape e a linha de óleo. Os respectivos folhetos da Max Penny Rods e aqui do turbo, a dizer warning, important, do not boost very much, não you going to contra a parede. Temos aqui este género de esponjas para proteger a turbaça. Muitas esponjas, muitas cenas, mais e mais e mais. E aqui dentro temos a turbaça. Deixem-me pôr aqui a caixinha, que agora já não precisamos dela. Fica aqui sussugadinha. E aqui dentro temos a nossa turbaça com as devidas tampinhas, as devidas proteções, para não estragar nada. Vou tirar aqui só para vocês verem as tampinhas. Coisa mal linda, eu adoro turbos, eu adoro turbos. Olha para isto. Olha para isto aqui. Olha para isto aqui a rodar. Olha para isto aqui a rodar, coisa mal linda. Vou tirar mesmo tudo. Vou tirar mesmo tudo. Olha para isto aqui. Esta se subiu aqui. Malta, este é um turbo T3-T4 de referência. Eu tenho aqui a referência certa. Ai, ai, juntas saltam. É um T3-T4 de referência T04e. Tenho aqui. E este turbo custa, de momento que está em promoção, custa 125 libras. Se vocês meterem o código de desconto que eu tenho, que é a Yuri, que dá 8% de desconto, ainda conseguem mais uns pozinhos. Eu tenho o código Yuri, que dá 8% de desconto. E eu creio que tem de ser compras superiores a 100 libras, se não me engano. E o código Yuri10 dá 10 euros, ou 10 euros de desconto, assim é que é, em valores inferiores a 100 euros. Se não estou enganado, é assim. Como eu tenho um código de desconto de um lado, outro código de desconto de outro, um é Yuri, outro é Yuri10, outro é Yuri8. Neste caso é Yuri, pós 8% e Yuri10 pós 10 euros. E às vezes eu troco-me. Malta, eles mandaram-me este turbo. E porquê? Se vocês se lembram, eu fiz aquele vídeo a dar as bielas. Eu vou deixar aqui ao colinho. A menina aqui ao colinho. Aqui, aquelas bielas que eu dei ao Nelson da DRP. Foi uma coisa que eles mandaram-me escolher. Ai, estão-me calando dentro deste carro. Eu morro aqui dentro de um dia. Foi uma coisa que eles mandaram escolher para um carro meu, mas eu achei mais que justo oferecer ao Nelson aquelas bielas. E acabei por escolher uma coisa. Não foi para mim, foi para ele. Mas vocês viram o vídeo. Vocês conheceram o Max Benningrods. Vocês usufruíram do desconto. Muitos de vocês já lá compravam e não tinham desconto. Agora têm um desconto. E as vendas deles pararam em flecha. Como eu farto de me dizer aqui em vários vídeos. Ninguém me dá nada se eu não lhes der nada. A gente, a comunidade, fez-lhes vendas, fez-lhes números. E eles mandaram-me escolher um turbo. Queriam-me oferecer um turbo. Desta vez era um turbo. E eu escolhi este turbo. Agora vocês perguntam. Até para a gente tantos turbos lá, foste-me escolher este que até é baratinho. Foi por uma razão. Foi para vos mostrar, assim, fisicamente, qual era o turbo que os meus motores turbo tiveram. Eu andei com o meu B16 turbo com um turbo destes durante 5 anos sempre para dar barrote. A malta que diz. Ai, que ele não vale nada. É chinês. Dá esbuço de parte. Se andarem com este turbo até 1,5. Garanto-vos. Não dá stress nenhum. Nenhum. Por menos de 200 euros. Vá números redondos. 150, 200 euros. Tem um turbo destes. Se andarem com as poções que é o normal, a gente anda nos ondas turbo para fazer aí 350, 450 cv, 400, que é um 2, um 3, um bar, por aí. Eu no meu onda tinha 344 cv e andava a 1 bar. Chegava e sobrava. Motor com um pistão só, nem camisa tinha, nem nada. Chegava e sobrava. Durou 5 anos. Zero problemas. Aliás, eu vendia um motor com o turbo tudo a andar. Eu nem sei se aquele turbo depois durou mais tempo. Comigo andou 5 anos. E digamos, para uma preparação low cost, que vocês não vão andar ali à pele, malta, para um sax turbo, para um onda turbo, para um 1.8 turbo, para um S3, para não darem fazer muita pressão, estes turbos, quem diz este, diz outros e iguais nestes preços, chega e sobra. Eu já usei bastante, tenho muita malta a usar bastante, lá fora usam disto ao pontapé, malta, e se partir? São 150 euros. Uma coisa é certa, eu quando fiz a minha preparação de boete de cavalos, usei um turbo precision de 67, 65, com marca, nome, tudo, é certo, porque já era para fazer muita potência e tudo ao extremo, não queria estar a arriscar, a lixar o motor ou o que é que fosse, por partir um turbo de 150 euros. Meteu-se um turbo como deve ser, porque o material geral assim o exigiu. Agora, malta, para andar aí a escarcar a pedra, arranques em Fátima e andar e a puxar e fazer umas provas, umas cenas ao carro dia-a-dia com a Jarda, malta, 150 euros mais coisa, mente descoisa, isto chega e sobra, tem um aspecto, tem um aspecto do caraças, eu já testei, muita gente já testou, digam-me aí nos comentários, malta que tenha usado isto, ou malta que tenha dúvidas em usar, digam-me o porquê que usaram, quem usou e o porquê que não querem usar, quem acha que isto não presta. Malta, na descrição vou deixar o link deste turbo, o link da Max Penigrods, os códigos de desconto, está também as minhas plataformas de apoio, se quiserem apoiar, o que é que seja, está lá tudo na descrição, o meu Instagram, o meu Facebook e outra coisa, apenas uma dica, isto só prova que quanto mais um gajo dá, mais recebe, eu dei umas bielas ao Nelson, recebi um turbo, pá, dá, recebe, dá, recebe, o mundo é assim, o mundo gira. Agora, o que é que eu vou fazer a este turbo? Não sei, vou guardá-lo para já, poderei fazer para o ano o Saxa turbo, talvez, é uma hipótese, posso para o ano tirar o meu compressor do K20 e meter lá um turbo, é uma hipótese, posso fazer, mantenho o compressor e ponho o turbo na mesma, é uma hipótese, compro outro carro para pôr este turbo, é uma hipótese, mas isso se calhar só para o ano, por agora, malta, esta bazuca, brrr, aaaah, esta bazuca vai ficar lá na minha parteleira e logo se vê para o ano, o que é que a casa gasta, bem, fiquem bem, um grande abraço e um grande gás! UVRAH! Kele! Saiba-se!